Se liga que nesse vídeo eu vou passar pra vocês os palpites da quarta rodada da fase de grupo da Liga dos Campeões. Beleza? Da Liga dos Campeões, a UEFA Champions League 2022-2023. Mas pra gente começar, se você não é inscrito, já te convido a fazer a tua inscrição. Ativa o sininho pra você não perder nada, deixa o teu like e ajuda muito no crescimento do nosso canal. Beleza? Então bora lá. Napoli e Ajax. Eu vou de Napoli. Na minha humilde opinião, eu vou colocar um placar de 3x1 para Napoli nesse confronto aqui. Beleza? 3x1 para Napoli. Aí tem Rangers e Liverpool. Liverpool. Nesse confronto aqui eu vou de Liverpool. Placar de 2x1 para o Liverpool nesse confronto aqui. Atlético de Madrid e Clube de Bruges no grupo B. Eu vou de Atlético. O Atlético bem decepcionando aí. O bicho tá pegando pro lado do Atlético. Então, na minha humilde opinião, vai dar o Atlético do primeiro dessa vez. Eu vou colocar um placar de 2x1 segundo a opção empate. Bahia Leverkusen e Porto. Eu vou de Leverkusen. Na minha humilde opinião, 2x1 para o Bahia Leverkusen. Barcelona e Internacional e de Milão. Nesse confronto aqui o bicho vai pegar o Barça. Joga em casa. Primeiro jogo. 1x0 para Internacional e nós vamos combinar que o juiz fez cagada. Valeu pra ter saído empate esse jogo aqui. No último jogo aqui, aliás. Eu vou de Barça. 2x0 para o Barça nesse confronto aqui. Vitória Pius e Bayern de Monique. Eu vou de 3x1 para o Bayern. Beleza? Bora lá para os próximos confrontos. Tottenham e Internacional e de Frankfurt. Eu vou de 2x0 para o Tottenham. Sporting e Olímpico de Marseille. Eu vou de Sporting. 2x1 para o Sporting. Dinamos a greve e Salzburgo. Eu vou de Salzburgo. 2x1. Milan e Chelsea. O bicho vai pegar. Eu vou de 2x1 para o Milan. Shakhtar e Real. Shakhtar joga em casa. O Real fora de casa. Primeiro jogo foi 2x1 para o Real. Eu vou de 2x1 de novo para o Real. Eu vou de 2x1. É um jogo muito difícil. Shakhtar bem competitivo. Eu acho muito difícil. Shakhtar ganhando o Real ainda jogando em casa. Então eu vou de 2x1 de novo para o Real. Celtic e RB Leipzig. Eu vou de RB Leipzig. 1x0 para o RB. Para os próximos confrontos. E o último aqui. A gente tem Compréhano de Manchester City de Erling e Hall. Pode ter certeza que vai ter gol de Erling e Hall. Eu vou de 3x1 para o City. Borussia Dortmund e Sevilla. Eu vou de Borussia. 2x0 para o Borussia. E aí a gente tem aqui. McAmbie, Haifa e Juventus. Eu vou de Juventus. 2x0 para Juventus. Paris, São Germão e Benfica. Eu vou de 2x0 para o Paris. Beleza? Lembrando que se você não é inscrito, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum conteúdo exclusivo do canal. Deixa teu like que é muito importante. E compartilha com os amigos torcedores. Para eles cuidarem meus amigos também. Beleza? Valeu? Tenha uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau!